Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do concurso do Banco do Brasil. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e não deixe de se inscrever aqui no canal. Um garçom ganha um salário fixo por mês, mais gorjetas diárias. Como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas. Para fazer uma reserva financeira, que é depositada no banco no fim do dia 30, exceto em fevereiro. No dia 1, ele guardou R$1. Então, no dia 1, ele guarda R$1. No dia 2, ele guarda R$2. No dia 3, ele guarda R$3. E assim sucessivamente. Até no dia 30, que ele junta R$30 ao que vinha guardando e faz o depósito. Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo o que havia juntado até o fim do dia 15. Mas quis repor esse gasto. Para isso, guardou do dia 16 ao dia 30, um valor fixo de R$x por dia. De modo que no fim do mês, depositou a mesma quantia que vinha depositando todos os meses, exceto em fevereiro. Qual é o valor de R$x? Vamos ver quanto que o garçom guarda por mês de gorjeta. Então, geralmente é 1 mais 2 e assim vai. Mais 3, mais 4, até o 30. Mais 29, mais 30. Perceba que de um elemento para o outro aqui, eu estou sempre somando 1. Então, eu estou diante de uma PA. Como a gente faz a soma da PA? É o primeiro mais o último, vezes o número de termos, dividido por 2. Então, a soma dos 30 primeiros termos da PA seria A1 mais A30, vezes 30, sobre 2. Então, nesse caso, a soma dos 30 primeiros termos da PA seria igual A1 mais 30, 1 mais 30, vezes 30, dividido por 2. Então, aqui, 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, quer dizer que a soma dos 30 primeiros dias será 31 vezes 15. Então, isso é quanto que o garçom geralmente guarda por mês de gorjetas. Este seria o valor, 31 vezes 15. Aí, o autor disse que no fim do dia 15, ele gastou tudo. Ele gastou tudo, ó. Ele precisou gastar tudo que havia juntado até o fim do dia 15. Mas, quis repor e guardou do dia 16 ao dia 30 um valor fixo em reais. Gente, do dia 16 ao dia 30 resulta em 15 parcelas. Cuidado, não é 30 menos 16. Seria 30 menos 16 mais 1. 30 menos 16 mais 1. Ou seja, são 15 parcelas. Então, ó, ele tem que juntar no mês 31 vezes 15. E, para repor isso, ele colocou 15 parcelas de X reais. Portanto, 15 vezes X. Dá para passar o 15 dividindo. Então, obteremos 31 vezes 15, dividido por 15. Este valor é igual a X. Dá para cancelar o 15 com 15. Então, o X equivale a 31. E 31 corresponde à alternativa E.